Olá turminha do sexto ano, tudo bom? Animados para aula? Então tá bom. Turma, então tá aqui a atividade da aula de vocês, vocês devem estar assistindo esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo que você tem que fazer e também dar algumas explicações para que você consiga fazer as atividades aqui do portal. Combinado? Turminha, então olha, antes de vocês fazerem a atividade, eu quero relembrar com vocês a estrutura, peraí, deixa eu trocar a cor aqui da caneta que tava vermelha, não tá muito bom não, do there is e do there are. Opa, não é a ara, né? Ok? There is e there are. Pra que que a gente usa? Gente, a gente usa isso pra dizer que há, pra dizer que existe alguma coisa, algo, em algum lugar, não é? Então olha, se eu quiser falar que existe ou que há um computador na minha mesa, eu vou falar, there is a computer on my desk, minha escrivaninha, né? Se eu quiser falar que há diversas canetas, there are some, algumas, né? Some pens on my desk. Ou, se eu quiser falar que não há, sei lá, borrachas, nenhuma aqui. Tô escrevendo só no computador, né, gente? Não tô usando nem caneta, nem nada. There aren't erasers on my desk. Ok, gente? Então olha, por aqui já dá pra gente tirar a regrinha, agora sim, o vermelho, ó. Eu uso there is quando tem uma coisa só e a frase é afirmativa, tá bom? Eu uso there are quando tem, ó, mais de uma coisa e a frase é afirmativa. Eu uso there isn't quando eu não tenho uma coisa só e there aren't quando eu não tenho ou quando não existe mais de uma coisa. Então vai ficar assim, ó, é tipo uma tabelinha, tá bom? Ó, se é uma coisa só, ou seja, se é singular, e eu quero fazer uma frase afirmativa, eu quero dizer que há, eu falo there is. Então pra uma coisa só, sempre there is. Se for negativa a frase, se eu quiser falar que não há, there isn't. Se for mais de uma coisa, ou seja, se for plural, e for uma frase afirmativa, eu vou falar there are. Agora, se não houver e for mais de uma coisa, there aren't. Tá beleza, gente? Hã? Tá que bonitinho, ó, tabelinha pra vocês. Bacana. Então, essa explicação aqui é importante pra você fazer as atividades interativas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você, é, tá vendo que tem dois links aqui, são links para o portal do objetivo. Então, ó, vou clicar no primeiro. Tá redirecionando lá. Atividade da página 27, você vai clicar em Start, e daí vai completar o texto que tem na página 27, só que você vai completar clicando e arrastando lá pro lugar. Então, sei lá, vem aqui, there are a lot of students there. Ah, que legal, quando eu acerto, ele lê a frase pra mim. Então, ó, você vai fazer com todas as frases, vai clicando e arrastando, e quando você terminar, você passa pra sua apostila, tá bom? Vou voltar pro formulário. A outra atividade é a atividade da página 28. Nessa atividade, também, Click to Start, você também tem que clicar e arrastar. Tá vendo que há várias, há várias perguntas aqui, né? A respeito dessa sala de aula. Uma sala de aula bem diferente, bem legal, né? Olha que janelão bacana aqui. Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção, leiam as perguntas e montem as respostas. Quando terminar essa atividade, copia pra apostila também, ok? Depois disso, gente, vai responder a pergunta aqui, ó. Já passou as respostas das atividades do portal para a sua apostila? Não passou? Para aqui antes de responder, passa rapidão e depois clica em sim, tá bom? Aí vai ter um outro vídeo aqui, explicando o que é pra fazer e mostrando a atividade que você vai responder aqui no formulário. Tá vendo que no formulário tá A, B, C, D e não conta nada. O que eu tenho que escrever aqui, Rachel? Você tá maluca? Então, gente, você vai olhar lá no vídeo, esse segundo vídeo, na parte 2, tá? Quando você estiver assistindo, lá durante o vídeo eu vou mostrar o exercício, tá bom? Então, você vai colocar as respostas pra esse exercício aqui, nesses 4 itens e depois no final tem um bônus, um prêmio, tá bom? É um vídeo quiz. Ah, eu esqueci de falar. Antes dessas atividades aqui, antes de responder isso, você vai estar assistindo ali o vídeo, você vai ver, vai parar lá no exercício. Parou? Vem e tem um Kahoot aqui, ô gente, ô coisa boa, hein? Esse Kahoot vai ajudar você a lembrar do vocabulário. Tem um vocabulário lá específico de lugares na escola que você vai precisar, tá bom? Então, você joga aqui, ó, vai abrir o Kahoot. Peraí, tá redirecionando. A internet, eu acho que tá meio devagar agora, hein? Olha lá. Olha lá. Beleza. Places at school, there is and there are. Você vai jogar esse Kahoot, vai te ajudar a responder aqui essas atividades, tá bom? No final tem o bônus aqui, o vídeo quiz. O vídeo quiz é bem legal, um desenho dos Minions, gente. Muito bacana, muito bacana mesmo. A única coisa é que quando você chegar aqui, ele vai falar pra você que você tem que fazer o login. Então, quando você entrar aqui, ele vai falar que Your teacher requires you to submit your answers after completing the lesson. To do so, you must log in first. Então, o seu professor pede pra que você envie as suas respostas depois de completar a lição. Pra fazer isso, você tem que fazer o login primeiro. Então, pra fazer o login, você vai lá em cima e faz login. Na hora que você entra na página do login, você vai aqui no botão vermelho, ó. Sign in with Google. Ele vai abrir essa janelinha aqui que você já tá careca de conhecer, não é? Só que você vai escolher a sua conta da escola. Olha quantas contas eu tenho, ó. E daí eu tô escolhendo a do Colégio Arquimedes. Entrei aqui. Aí ele volta lá na página. Espera um pouquinho. Ele pula pra cá, pula pra lá, coisa e tal. Ó, apareceu a minha carinha lá. E ele liberou pra eu fazer. Gente, tem duas maneiras de jogar aqui, ó. Tem essa normal que você vai assistindo e vai aparecer as perguntas. E tem uma outra que chama Cassino Game. Desse jeito aqui, você pode, se você achar que você sabe a resposta, você pode apostar o seu dinheirinho aqui de mentirinha. Então, dependendo de quanto você estiver disposto a apostar, você vai ganhar mais ou menos pra cada pergunta. Combinado, gente? Então, mãos à obra, pega firme aí e vamos começar a aula. Ok? Te vejo no segundo vídeo.